18ª edição do Correntes Descritas, era esperada então a presença do Presidente da República aqui na sala do Casino, sala do Casino que esteve cheia, como Presidente de Câmara da Póvoa de Varzim, qual é a sensação? Eu acho que é uma enorme satisfação, não para mim pessoalmente, mas acho para a Póvoa de Varzim e para os poveiros este reconhecimento que aparece ao fim de 18 anos, em que o Senhor Presidente da República nos dá a honra da sua presença na abertura das Correntes Descritas. É também, digamos, o alcançar da maioridade, costuma-se dizer que é aos 18 anos e portanto nada melhor do que termos este reconhecimento daquilo que ele disse aqui que é o maior encontro de livros que existe no nosso país e também tive a oportunidade de anunciar aqui hoje a nossa candidatura às Cidades Criativas na vertente da literatura, há uma candidatura à Unesco, como forma também de passarmos a integrar o roteiro mundial das Cidades Criativas. Acho que é uma oportunidade, uma oportunidade importante para os livros, importante para a cultura, mas também importante para a cidade. As cidades hoje competem muito entre si, do ponto de vista da sua relevância e daí que achei que era esta a altura de fazer a candidatura e anunciei-a aqui hoje. Portanto, acho que esta 18ª edição irá ficar na memória de todos como a maioridade das nossas Correntes Descritas.